Olá pessoal do Youtube, dessa vez eu vou falar um significado de sonho que ninguém deve ter sonhado, galera Eu vou falar logo o significado, eu não vou perder meu tempo, galera, beleza? Vou falar logo, vou falar logo o que tem que ser falado, beleza, galera? Vou falar o seguinte, ó, eu vou contar o que significa sonhar com... Com espanto, galera, você já sonhou com espanto, galera? Lembrando que eu nunca sonhei com isso, galera Então eu vou falar o significado de você sonhar com espanto É o seguinte, galera Sonhar com espanto Ou seja, sonhar com o significado de sonhar com espanto Simboliza que te falta energia e vitalidade em tua vida Talvez haja um mau hábito ou aspecto de si mesmo do qual você Do qual você queira se livrar Vários aspectos de sua vida estão se unindo O que você aprende hoje será benéfico para você no futuro Você está tentando informar e alertar os outros para algumas informações importantes E em breve sonhar com espanto Mostra que você agora tem poder para superar o negativo Um dia dedicado a melhorar qualquer elemento relacionado com o físico e a imagem Só você sabe o que realmente é capaz de fazer E seu potencial, o amor próprio, implica um compromisso pessoal Que é incondicional e duradouro O importante é que você não tenha pressa em decidir Futuro sonhar com espanto Diz que em um ambiente natural Você será capaz de se conectar com o melhor de si Você falará com todas as partes e colocará a paz entre elas O que será positivo para todos Você pode ser presenteado com várias oportunidades No campo profissional e também você pode obter algum dinheiro de um jogo de azar Ou de qualquer outra forma Os solteiros do leiteiro atraíram todos os tipos de pessoas E o conselho Não espere que as coisas aconteçam Mova-se e você encontrará o que está procurando Você deve fazer um esforço para alguém da família Com quem você não se dá muito bem Advertência Você não tem que convencer ninguém Ninguém de sua posição Nem mesmo seu parceiro Não deixe o tempo passar E comece a trabalhar para que seu lado mais artístico saia Entendeu, galera? Então eu falei tudo sobre sonhar com espanto, galera É o seguinte Eu não vou falar somente sobre esse sonho, galera Vou falar sobre outros tipos de sonhos, galera Sobre outros tipos de sonhos que você não deve ter sonhado, galera Beleza? É o seguinte, ó Agora eu vou falar o que significa sonhar com alguma coisa de terror Desastres O desastre Geralmente representa o fim de algo no seu mundo interno Toda forma de destruição Está relacionada a atitudes que precisam ser repensadas Tem a ver com algo dentro de você Que pode mudar e deixar a sua vida mais legal É o seguinte Agora eu não vou mais falar sobre esse sonho, galera Não vou mais falar sobre esse sonho Vou falar agora sobre sonhar Sobre sonhar com bicho Sobre sonhar, galera Você já sonhou com... Com presente Com presente Eu nunca sonhei com... Eu já sonhei muitas das vezes com presente, galera Beleza? Quando eu era criança Eu sonhava muito com presente Então eu vou falar o significado de você sonhar com presente, galera Beleza? É o seguinte O que significa sonhar que alguém te dá um presente Que alguém te dá presente Na verdade E sonhar com presente, galera É o seguinte, galera Sonhar com presente Significa um sonho bom Positivo E que anteve ótimos momentos É um sonho que se relaciona com notícias Revelações Surpresas Sonhar com presente Significa grandes surpresas Que estão para aparecer na sua vida Gratidão E generosidade São sentimentos perfeitos Para este tipo de sonho E se em seu sonho Se em seu sonho Um presente Era o principal Elemento Era o que Era o que mais Era o que mais Se destacava Espero grandes mudanças Em sua vida Já falei sobre esse sonho, galera Beleza? Agora eu vou falar O seguinte Eu já falei sobre esse sonho Então agora eu vou falar Sobre outro tipo de sonho Agora eu vou falar, galera É o seguinte Você já sonhou, galera Com área de serviço Eu nunca sonhei Eu nunca sonhei com área de serviço Mas eu vou falar O significado Que vocês devem saber Que vocês Deveriam saber O significado Então eu vou falar logo O significado De sonhar com área De serviço É o seguinte, galera Sonhar com área de serviço Pode Aspectos Sonhar com área de serviço Aspectos positivos Sonhar com área de serviço Você pode indicar Que você está trabalhando Com obstinação Com obstinação E criatividade Para alcançar Os seus objetivos E sonhar com ambiente De trabalho O que significa sonhar Com ambiente de trabalho Significado Significado O sonho Como esse Pode ser Uma boa dica Dica de seus Recentemente A respeito De seu trabalho Atual Você pode estar Sentindo Que está perdendo Uma oportunidade Importante De carreira Agora é o seguinte Eu vou falar Sobre O que significa Sonhar com serviço Isso significa Que você Está preocupado Com o fato De estar sendo testado Em algum novo trabalho Ou compromisso Esse tipo De sonho Aparece para pessoas Que já conquistaram Um sucesso profissional Ou realizações Significativas Diz Kelly E agora o que significa Sonhar Que está fazendo Limpeza O sonho Com a limpeza Pode representar Uma vontade De necessidade Tanto interna Quanto externa Provavelmente É um aviso Para uma boa Faxina Em sua própria Vida Em todos Os aspectos Possíveis Na parte interna Podem ser Os sentimentos Ruins Na externa São as pessoas Que não querem O seu bem E situações De conflito Eu agora vou falar O que é sonhar Com o que estava Rendo Sonhar Que estava Rendo o chão Significa Estar limpando Uma área E também Pode significar E também De sua vida Onde o nosso Inconsciente Pode estar Nos dizendo Que estamos Precisando realizar Uma limpeza Dentro de nós Em algumas áreas Ou em Todas elas Já que ninguém Sonha com Vassoura Eu vou falar Só o significado De sonhar Com vassoura Sonhar com vassoura Pode ser Mais diferente De sonhar Com serviço É o seguinte Sonhar com vassoura Em casa Se você sonhou Porque estava Usando uma vassoura É sinal De que De que Poderá Receber Boas notícias Nos próximos dias Pode ser também Que receba Alguma visita Muito especial De alguém Que já não via Há algum tempo E agora Eu vou falar Sobre outro Sobre o último Tipo de sonho Dessa vez Eu vou falar Sobre Sobre sonhar Sobre sonhar Com Com brinco Sobre sonhar Que furou A orelha Beleza Lembrando Que esse sonho Pode ter Péssimos sinais Beleza Pode ter Péssimos significados Então é o seguinte Ele também pode ter Um mau presagio Desse sonho Que você não saiba Que você talvez Não sabia Beleza O que significa Sonhar que furou A orelha A orelha E colocou E colocou Os brinco Significado Vou falar Só escrever isso Que já vai aparecer É o seguinte E sonhar Aqui está O que significa Sonhar que colocou Brinco na orelha Sonhar com brincos Na orelha Pode ser normal Você procura Você procura Paz mental E encontra Isso em sua religião Tenha Não ter Tenha Quer dizer Tenta não ter Ideias Pessimistas Em vez disso Você é uma pessoa Paciente Que acredita Que haja Um momento Certo para tudo E essa atitude Ajuda muito Na vida E agora é o seguinte É um pouco diferente De sonhar com brincos Agora é o seguinte O que significa Sonhar Sendo furada Esse sonho É um forte indício De que você Anda muito nervoso E está prestes A perder a calma Pode ser Também Que você esteja Entrando em um Conflito judicial E não será Nada fácil A resolução Se acalme Se acalme E reavalie E reavalie As suas atitudes Pois ainda Existe tempo Para resolver Suas pendências Sua pendência Que é beleza Agora é o seguinte Sonhar com furar a orelha Significado Sonhar com furar a orelha Sonhar com furar a orelha Mostra Mostra Pode mostrar Pode mostrar Pode Mostra Na verdade Mostra Mostra Que há um segredo Profundo Que você está Tentando evitar E que suja Você precisa Alterar suas ações Antes que Antes que você Ou alguém Se machuque Alguém está muito Em contato Com sua sensibilidade E em suas emoções Talvez você não esteja Talvez você não esteja Talvez você não esteja Vendo as coisas Como eles Realmente Como elas realmente são Você se libertou De um ciclo Ou hábito E em breve Sonhar com furar a orelha Diz que Diz que é hora De colocar Para trabalhar Para trabalhar Seu desejo De progredir Progredir E aspirar A ter algo Algo melhor E duradouro Agora é sua vez De ficar De ficar satisfeito E de entender As coisas que o fazem Que o fazem Sorrir O melhor É que você siga Seu próprio caminho E entenda Que todos veem Veem a vida De acordo com uma cor O descanso É vital Para uma boa Recuperação Após uma semana Muito tensa Um período de loucura E explosões De paixão E explosões De paixão Acabou para você E no futuro Sonhar com furar a orelha Diz que você Terá a possibilidade De fazer uma viagem Com a qual Com a qual Não contava E terá Que tomar Uma decisão Ele realmente Só está procurando Sua cumplicidade Para levá-lo A sua terra Você se levantará Por esta semana Por esta pessoa Esquecendo a descrição E a prudência Seus talentos Acudos na arte Na música Na dança Se manifestarão Ao surpreender Muitas oportunidades Ou muitas oportunidades De negócios Inesperadas Podem se abrir Em breve Que podem fazer Vocês prosperar E sonhar com orelha Pode significar Que você terá A possibilidade De fazer uma viagem Com a qual Não com a qual Não contava E terá que Tomar uma decisão Eu já falei Sobre esse sonho Sobre esse sonho Não vou falar mais Advertência Tenha cuidado Para não ferir Ninguém Mas seja honesto Não deixe Que as atitudes De uma pessoa Que não tenha Que não tenha sido Muito clara Muito clara O desequilibrem Conselho Confie em sua palavra Em sua palavra E sobretudo Em seus atos Que já Trarão Emoções E felicidade Cuide de sua saúde E tente dormir Bem a noite Pronto Galerinha Eu já falei Sobre sonhar Que você furou A sua orelha É o seguinte O conteúdo Acaba por aqui Se você entender Alguma coisa É só você deixar O seu like Beleza Lembrando que o like Ajuda de montão Então para vocês Não custa nada disso Então galera Se você gostou Já sabe Deixe o like Até a próxima Tchau 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 Tchau